Justification possui um fenótipo funcional com muita capacidade corporal, musculatura, excelentes aprumos e um padrão racial e biotipo ângus que agrada muito. Seu pedigree é aberto, filho de Justified, em uma forte linha materna que nos dá muita consistência genética. Tem uma avaliação genética equilibrada, com facilidade de parto, ótimo desempenho e carcaça. Com certeza, um touro para ser utilizado para produzir excelentes fêmeas e touros que serão destaque de avaliação. Legenda Adriana Zanotto